Você acredita que isso pode ser parte de uma teoria de conspiração para alguma manipulação de massa, um direcionamento? Você acha que tem gente por trás de todo esse discurso? É, então, assim, pelo que eu andei pesquisando, tem muitas ONGs pró-mulher que ganham o dinheiro para reforçar isso aí. Fora isso, tem todos aqueles políticos que... Coisas que eles falam contra, né? Usam essa pauta pró-mulher para se eleger. E, no final das contas, quando eles estão lá... Mas o que acontece? Ao longo desses anos, depois da Lei Maria da Penha, outras leis pró-mulher vieram, mas, assim, eu sou mulher, eu tenho irmã, tenho mãe, enfim, primas, sobrinhas, sobrinhas, enfim, né? Tem amigas. Eu não sou contra as mulheres. A questão é que eu percebi, estudando a questão dos homens, que hoje nós, mulheres, temos privilégios que os homens não têm. Inclusive na Lei Maria da Penha, onde a mulher pode simplesmente falar o que ela quiser. Mesmo que o rapaz que tenha que provar a inocência dele, ele ainda... E acontece, tá? Que eu sei, porque eu recebo muitos relatos. Porque, assim, eu atendo as pessoas, mas eu ainda recebo tanto de relato lá no direct do Instagram, falando, olha, aconteceu isso comigo, o juiz não quis olhar minhas provas. E um judiciário todo corrompido. Eu já entrevistei vários aqui de ser preso, né? Com uma denunciação caluniosa e dentro da prisão ter que provar a sua inocência depois de dois, três anos, provado a sua inocência e ser liberado. Mas quem tira esses três anos dele de reclusão, cara? Exatamente. Como que fica a cabeça desse cara? Eu tenho um caso em especial e ele foi com a mulher para o motel. Eles foram de táxi, saíram de lá de táxi. Aí a mulher, três semanas depois, ele não quis mais ficar com ela, ele engatou o namoro com outra mulher. Ela descobriu e denunciou ele como estupro. Ele foi preso, ele ficou quatro anos preso. Ele levou o depoimento, conseguiu localizar o táxi e tal para dar o depoimento. Ele não teve jeito, ele teve que ir para a prisão. Ele ficou preso quatro anos. E no final das contas, o que aconteceu? A ex-mulher dele não deixou ele ver as crianças e ele está sofrendo alienação parental. Para você ter uma noção que isso é tão grave, tão grave, que a própria mulher, que denuncia muitas das vezes, ela volta atrás e fala a verdade. Ela se arrepende. Algumas, é. Por que ela volta atrás e fala a verdade e se arrepende? Primeiro que ela sabe que não vai acontecer nada com ela. Pois é. Né? Eu acho que a penalização e o rigor nos pequenos delitos, coisa que eu falo muito sobre isso aqui no meu canal, que fala muito de segurança pública, a gente tem até um exemplo daquela teoria das janelas quebradas, o rigor nos pequenos delitos pode reduzir isso bastante. A gente não vê uma punição, uma penalização para a mulher que comete esse ato. Pelo contrário, a gente vê o judiciário, tá? Eu não vou generalizar aqui para eu não ser injusto, tá? Mas a grande parte do judiciário, com medo até de combater isso, porque ele é um cara extremamente cancelado na mídia e pela grande imprensa. e ele não quer ser exposto, ele não vai ser exposto. Pois é. Né? Isso são palavras minhas, isso são palavras de pessoas que vieram aqui, inclusive de autoridade, como o delegado Ruchesca, ele trouxe aqui, ó, aqui, Fábio, na minha delegacia, 80% das denúncias são falsas. Pois é. Né? E como que você trata a cabeça desse cara? Porque, assim, o cara foi denunciado, sabe que é inocente, tá preso, não tem o direito de defesa, destrói o psicológico dele. Destrói, destruído. É, assim, é desolador ver esse tipo de cenário. Não só esse tipo de cenário, mas também aquele homem que foi afastado dos filhos, né, com alienação parental, que é também, assim, desolador. Como eu disse, é um sentimento, ele sente, assim, uma injustiça muito forte e, de fato, assim, ele precisa de forças para poder encarar, porque é um problema maior do que ele está apto a alcançar com a própria mão. Ele não tem como fazer a justiça com as próprias mãos, né? Então, assim, através de algumas técnicas, eu alio algumas técnicas, eu uso floral, técnica do EFT, hipnose, para quê? Para que ele possa se equilibrar. Porque, assim, o problema que ele vai enfrentar é grande. E muitos deles têm a sensação de culpa, né? Acha que ele é culpado? Não, acho que eles percebem, assim, que eles foram vítimas de uma armadilha. Muitos deles percebem, mas, assim, acontece, né? Enfim, depende do caso. Mas, geralmente, não. Porque eles falam, geralmente, eles abrem para mim o que acontece. E, em terapia, os homens, eles não têm para que mentir. Eles podem até não contar alguma situação, omitir alguma situação, mas para que eles iam mentir para mim? Eles sabem que eu não posso fazer muita coisa por eles, em relação à situação, o que aconteceu. O que eu posso fazer é realmente amparar esses homens emocionalmente, para que eles se encontrem dentro da força deles, aquela fortaleza dentro da masculinidade que ele precisa ter a coragem para poder enfrentar esse problema, porque ele vai ser um problema que vai se estender. E, muitas vezes, vai ser por alguns anos. Muitos homens não conseguem ver os filhos, vão ter pesadelo à noite para dormir. E aí, como é que se encara isso? Isso a gente está falando do caso que já aconteceu. Mas, eu acredito que grande parte da nossa audiência agora tem aquele lance, a gente só acredita quando acontece dentro da nossa casa. Quais são os sinais que o homem pode identificar que isso pode ser uma realidade dentro do casamento dele, dentro do relacionamento dele? Olha, a primeira coisa de tudo é a índole. Eu nunca vou indicar um homem se casar com uma mulher que ele não conhece, porque ele precisa comer um quilo de sal. É o mínimo, né? Pelo menos uns dois anos ali, namorando, conhecendo, ver como que são as atitudes em relação a dinheiro, a comportamento com outros homens, com outras mulheres, enfim, no dia a dia, nas famílias, em viagem. Isso tudo aí que ela vai mostrando. Porém, muitas mulheres se transformam também, né? Então, ninguém nasceu para a semente, né? As pessoas acabam mudando ao longo do tempo. Eu vejo que, acho que o homem, ele precisa ter consciência dele, quem ele é, nunca se desvalorizar. sempre colocando limites do que está certo e do que está errado e não deixar avançar uma situação ali que ele sinta que ele não gosta. Eu percebo, sim, que os homens que estão conectados com o masculino, eles têm um feeling muito forte. Sim. Eles não estão ali ao Deus dará, deixa a vida me levar. Eles estão ali percebendo, conscientes do que pode acontecer, do que não pode. então, assim, vejo que, no final das contas, o que a gente tem é a misericórdia divina, sabe? Porque, quem mora aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, sei lá, qualquer coisa de ruim pode acontecer com você, porque a gente realmente não pode nem contar muitas vezes com a polícia, que é a proteção. Mas, eu vejo assim, energeticamente falando, se você se mantém uma pessoa correta, as coisas ruins, elas vão dificultar a chegar perto de você. Porque, espiritualmente falando, você se aproxima dos benfeitores espirituais, você vai ficar mais próximo de quem te protege. Isso também pode acontecer, alguma coisa pode, mas, enfim. Isso tem a ver com a lei da atração? Tem a ver com a lei da atração, tem a ver com o universo espiritual, que é essa parte holística, que eu atuo. O meu trabalho não é esotérico, é um trabalho espiritual mesmo, sabe? Então, assim, eu acredito na força da oração, eu acredito na força do... A fé é fundamental. De você ser grato, de você aprender a agradecer as mínimas coisas, porque quando você é grato, você consegue movimentar energeticamente várias situações. Então, por exemplo, numa situação que o homem está sentindo uma falsa acusação, quais são, me falei três situações dentro dessa falsa acusação que você pode ser grato por? Não é fácil, é uma tarefa difícil, mas é só para você mudar o jogo energético dessa história, sabe? Sim. E tem uma outra técnica que eu uso, que é o Ho'oponopono, que é uma técnica milenar, havaiana, para mudar... Eu conheço. Você conhece? Conheço. Você gosta? Então, o Ho'oponopono, ele ajuda também. Sim. Mas não é todo mundo que encara, porque você, para fazer o Ho'oponopono, você faz e tudo, mas é aquela coisa, o pensamento e o coração, a cabeça e o coração. O pensamento é elétrico, o coração é magnético, então você precisa estar... Eu não pratico isso, mas eu já estudei e eu conheço até... Ao fundamento, né? Ao fundamento. Então, você é capaz...